O maior avião de cargas do Brasil foi batizado hoje em Anápolis, Goiás, pelo presidente Jair Bolsonaro. É o KC-390 produzido pela Embraer a pedido da Força Aérea Brasileira. O novo cargueiro da Força Aérea Brasileira está pronto para voar. O KC-390 aterrissou nesta quarta-feira na Ala 2, Base Aérea de Anápolis, Cidade de Goiás, e vai apoiar a FAB na missão de proteger o Brasil. Fabricado pela Embraer, é o maior avião militar desenvolvido no hemisfério sul e tem capacidade de realizar todo tipo de operação de transporte, além de missões de reabastecimento, socorro humanitário, busca e resgate e combate a incêndios. Sob suas asas, continuaremos a levar o alento aos irmãos enfermos, apoiando a população, seja em situações de calamidade pública, seja transportando o progresso e a esperança para os locais mais longínquos. O governo comprou 28 aeronaves, um investimento de mais de 7 bilhões de reais. A expectativa é que todos os aviões sejam entregues até 2024. Unidades do KC-390 também foram vendidos para Portugal. A entrega do avião, além de representar significativo incremento na capacidade operacional da Força Aérea, possui enorme potencial para ampliação e participação brasileira no mercado internacional de defesa, possibilitando inegável contribuição para a economia do país. Durante a cerimônia de entrega do KC-390, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido com honras militares e fez o batismo do novo avião. Em seu discurso, Bolsonaro falou sobre a importância de defender a soberania do país. O Brasil é um país pacífico, mas não pode continuar e não continuará sendo passivo a esse tipo de agressão à nossa soberania. A Amazônia brasileira é nossa.